Ignorando as polêmicas, Bela Campos surge plena e agita a web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Recentemente, Bela Campos voltou a agitar a web ao compartilhar alguns registros em suas redes sociais. Nos cliques, ela apareceu com um copo de cerveja na mão e até mesmo em um jogo de futebol, ignorando as polêmicas envolvendo seu nome. Quem me vê pela rua, põe uma cervejinha na minha mão e não faça muitas perguntas, dizia uma das imagens do álbum de fotos publicado por Bela. Seus seguidores não deixaram de enaltecê-la nos comentários. Você é a mulher mais linda do mundo inteiro, diz para um fã. Esse sorriso não dá, disse outro. Perfeita, elogiou mais um. O que vocês acharam das fotos postadas por Bela Campos e do corpo da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!